Às vezes eu acho que o agente da Frank Jensen odeia ela, porque é impossível essa querida pegar tantos papéis em filmes ruins. Tipo assim, não é nem as personagens dela que são ruins, na verdade são os filmes que são ruins. Às vezes até uma outra personagem dela é interessante, mas ela escolhe os piores projetos. Ou, na verdade, o agente dela escolhe, eu não sei quem tem o dedo podre ali, se é ela na hora de ler o roteiro, ou se é o agente dela que pega o roteiro, envia pra ela e fala, minha querida, tá aí ó, lê aí e vê se você aceita. E isso não é um amigo, isso é inimigo quem manda esse tipo de filme pra pessoa. Eu adoro minha eterna Jean Grey, tá gente? Eu amo Frank Jensen, mas eu não consigo passar pano pras bombas que ela tá protagonizando. E esse novo filme da Netflix, Paralisia, é basicamente uma bomba. Porque, eita suspense ruim, o único crime que esse filme comete é mexer com a minha sanidade, que eu tava querendo desligar a TV a todo momento, mas eu falei, não Matheus, assistiu até o final pra você gravar vídeo, pra você fazer conteúdo, faz isso, faz isso, faz isso. Foi difícil. Mas eu consegui, e hoje eu tô aqui pra falar 100 com spoilers sobre o filme, no começo do vídeo sem spoilers, na metade pro final com spoilers, pra falar sobre a breguice que é a narrativa desse filme. Mas antes de começar a falar, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo, e se inscreve no canal no botão no meio pra receber próximos vídeos e séries de filmes, e me conta lá embaixo o que vocês acharam do filme, que eu quero muito a minha opinião de vocês. Paralisia é um filme que começa do final, e a gente vê a Catherine, uma mulher ali que tá num hospital paralisada, com a síndrome do encarceramento. Ela não consegue se comunicar, mas ela ali dá umas piscadinhas, e a enfermeira que tá cuidando dela, tenta descobrir o que realmente aconteceu com ela pra ela chegar ali. E assim, essa é a premissa básica de qualquer suspense. O filme já se inicia sendo bem basiquinho, e o diretor leva o basiquinho ao pé da letra, porque, meu Deus, que filme básico, que filme bobo. É até mais básico do que o recente filme da Monster High, e eu não tô zoando, tá? A maior parte da trama aqui do filme é centrada na Lina, que se casou com o irmão adotivo, Jamie. E a mãe do Jamie, que é a Catherine, é sogra da Lina, mas, ao mesmo tempo, ela também é a mãe adotiva da Lina. É uma coisa bizarra. E a Catherine sente que a Lina só tá casada ali com o filho dela, porque ela quer a fortuna. E a Lina se mostra uma grande infiel, quando ela inicia ali um caso com o médico da família, o Robert. E essa relação aí, secreta dos dois, faz tudo nesse filme desmoronar. Porque o Robert é muito ganancioso, e assim, vai dar merda, né? Vou começar falando as coisas positivas do filme. A primeira coisa é o elenco. O elenco é muito bom, não posso reclamar de ninguém. Óbvio que os personagens não são bons, mas o elenco consegue ali entregar muito do prometido. Figurinos também maravilhosos, as ambientações belíssimas. Gente, parte visual do filme tá ótimo, dentro dos conformes pra esse estilo de filme. Nada muito uau, mas também nada muito ruim. A trilha sonora já começa a ficar mediana, não é muito boa, também não é muito ruim, tá ali na média. Só que assim, o resto do filme já começa a se tornar um completo desastre. Começando pelo roteiro. Gente, o filme tenta se auto-explicar em cada diálogo dos personagens. Tipo, as situações não acontecem. Na verdade, primeiro os diálogos aparecem. E eles exemplificam as situações que vão acontecer posteriormente. Então a gente já sabe de algumas situações que já foram contadas. Mas ainda assim, o filme opta por colocar flashbacks dessas situações. E a gente fica assistindo flashbacks já sabendo o que acontece nessa situação, então não tem mistério no filme. E acaba que a história aqui é uma completa bagunça previsível. E quando o roteiro ainda tenta fugir da previsibilidade e colocar umas reviravoltas, as reviravoltas que ele coloca são inimagináveis, são surreais. Tipo, você pensa na reviravolta e você fala, sério que realmente alguém falou, nossa, isso é inteligente? Porque não é inteligente. Parece que o roteiro foi escrito pelo chat GPT. O mistério central do filme até que é interessante dentro do possível, porque ele gira em torno de quem tentou assassinar a Catherine. Mas a gente aqui tem pouquíssimos personagens e eles nem são bem desenvolvidos. Então você não liga muito pra eles, eles são superficiais. E acaba que essa superficialidade faz gente decifrar o mistério do filme muito mais rápido do que ele queria. E o maior problema em torno disso é que o filme ainda tenta ser inteligente e tenta jogar reviravoltas que não tem nada a ver com o que tá rolando. E aí a história que já tava ruim se torna ainda pior. E também se torna mais sem essência. Gente, que filme sem essência? É um filme qualquer coisa, sabe? Você deu play, assistiu e esqueceu. Isso porque eu nem mencionei que a edição aqui do filme é tão porca que torna ele longo, cansativo e tedioso. Às vezes é interessante porque você dá uma risadinha ou outra ali em algum momento. Por quê? Porque é tão tosco que se torna um tosco engraçado. Mas eu, por exemplo, queria a todo momento pegar o meu celular. E é difícil isso acontecer. Geralmente quando eu tô focado num filme, eu tô focado num filme. Mas nesse daqui eu queria pegar o meu celular. Eu teria até desistido de assistir se eu não fosse gravar vídeo, se não tivesse na minha agenda de gravar vídeos. Mas eu fico pensando, será que esse filme foi uma dívida de Yogo? Será que o Frank Jensen realmente não sabe ler o roteiro pra aceitar um projeto? Será que ela tá tão necessitada assim pra aceitar projetos como esse pra pagar o aluguel? Esses mistérios são mais misteriosos e mais intrigantes do que o mistério do próprio filme. E sinceramente, eu não indicaria esse filme. Parece um daqueles filmes do Lifetime. Se você gosta desse estilo de filme do Lifetime, pode ser que você goste desse. Ainda acho que ele vai encontrar o seu publicozinho ali, seleto. Não sei se todos vão gostar ou se todos vão odiar. Mas, tipo, que o filme é ruim, ele é. Mas às vezes a gente gosta de um filme ruim, tá tudo bem, né? Então é aquela coisa, se você não gosta muito de usar o cérebro e quer assistir uma coisa bem boba, pra você não pensar muito, esse filme vale o play. Mas se você gosta de usar o cérebro e não gosta de passar raiva em alguns momentos, esse filme aqui não é o indicado pra você. E a partir de agora, vamos falar com spoilers sobre o filme. Mas antes de continuar, deixa o like se você não me deixou. Se inscreve no canal que é muito importante pra receber próximos vídeos de série de filmes. Quero muito que você se inscrevam, hein? E se assistiu até essa parte do vídeo, coloca um emojizinho lá nos comentários. De uma lupinha, porque é meio que casado com investigação. Eu acho que vai dar certo isso daí da lupinha. Então, coloca lá, deixa o like, se inscreve e comenta se você vai assistir. E a partir de agora, vamos falar com spoilers. E eu já quero começar falando que o começo do filme mostra a Catherine naquela cama de hospital, depois de ser atropelada por um carro que deixou ela com a síndrome do encarceramento. Só que assim, ela ainda consegue piscar um dos olhos e a enfermeira Nikki faz com que ela use o alfabeto pra soletrar ali o que aconteceu com ela. E a partir desse momento, o filme começa a colocar 300 mil flashbacks pra tentar explicar todos esses acontecimentos. E o primeiro flashback começa 13 anos antes de toda essa loucura, quando a Catherine se tornou a guardiã legal da Lina. E a Lina acabou ali vivendo com ela e com o Jamie, que é o filho da Catherine. Só que assim, a Lina era a melhor amiga do Jamie. E o falecido marido da Catherine deixou tudo o que ele tinha pro filho, no caso o Jamie, incluindo ali a mansão onde todos moravam. Então, 10 anos se passam e a Lina se casa com o Jamie. Sim, o irmãozinho que vivia com ela e assim. Bizarro, né? Mas a Catherine fica muito desconfiada e ela fica achando que a Lina só tá casada com o Jamie porque ela quer o dinheiro, até porque o Jamie tem uma doença, ele fica ali meio que caindo sempre no chão e ele também precisa de cuidados médicos, coisa que a Lina não gosta muito. Tanto que ela se sente uma serva do Jamie nesse casamento e ela tá infeliz. Se tá infeliz, minha filha se separa. Mas não. Dinheiro. Money. Tanto que pra mim, a Lina se fazia constantemente de vítima aqui do filme, mas na verdade, ela era uma baita oportunista, gente. Ela não era nenhuma vítima aqui, vamos ser sinceros. Todo mundo nesse filme, ninguém era vítima. E eu peguei mais ranço da Lina quando ela começou a dormir com o médico da família, o Robert. E assim, o Robert até inventou ali um esquema pra matar o Jamie e ensinar isso como um acidente. Isso significaria que a Lina assumiria o controle da mansão e da fortuna da família. E o plano desses dois até funciona, já que o Jamie se afoga no lago quando o Robert vira intencionalmente o barco e mantém o Jamie embaixo d'água pra ele morrer afogado. Mas a Lina ameaça deixar o Robert depois disso. E ele meio que ameaça ela, falando que ia revelar o diário dela, onde ela escreveu sobre matar o Jamie, blá blá blá. E assim, um passou a perna no outro e acabou que os dois eram traiçoeiros. E novamente eu digo, não tem nenhuma vítima nesse filme. E assim, eles são oportunistas? São. Mas qual que são as outras características deles? Não sabemos. O filme não se importa em desenvolver os personagens. Só coloca assim, ah, oportunistas. É isso aí. Definição de personagens. Basicamente isso. E todo esse desenrolar do filme é tão mal feito, que mesmo eles explicando duas vezes as coisas, ainda assim algumas coisas se tornam muito mal explicadas. Se eu posso definir assim, eu não sei nem como definir. Porque você fica muito confuso com a índole dos personagens, você fica muito confuso com as motivações deles. Parece motivações muito vazias. E o enredo também se atrapalhava muito na hora de, meio que, mostrar quem são os personagens. Então uma hora a gente tava vendo o personagem agir de uma maneira, outra hora a gente tava vendo o personagem agir de outra maneira, completamente diferente. Tanto que quando a gente chega no ultimato do filme, a Lina vê a Catherine beijando o Robert numa noite. E isso faz o Robert querer atacar a Lina. E a gente vê ela tentando se esconder. Depois ela sai correndo, ela fica meio que tentando fugir. E gente, sinceramente, essa cena foi tão mal montada, tão mal escrita, tão mal executada. Tudo de ruim que eu posso dizer dessa cena, eu vou dizer. Era um aglomerado de erros numa única cena. Até o elenco foi impactado. Não parecia uma performance normal. Parecia algo caricato toda essa sequência. O cúmulo dessa cena toda foi ver a Lina fugindo da casa e o Robert perseguindo ela de carro. E a Catherine perseguindo ela de cavalo. E quando eu não acho que a cena pode piorar, a Catherine cai do cavalo em uma cena tosquíssima. E as coisas só pioram daí pra frente. Porque a gente tem outra reviravolta. Que no caso envolve a Catherine não querer matar a Lina. Na verdade, ela não tava do lado do Robert. Ela tava do lado da Lina. Ela tentou impedir o Robert de matar a Lina. E foi aí que ele atropelou ela. E ela acabou indo pro hospital. E aí a gente volta pra cena inicial ali do filme. Onde a enfermeira Nikki agora descobre toda a verdade. Enquanto isso, a Lina ainda não sabia disso tudo. E achava que a Catherine tinha tentado matar ela. E o Robert convence ela a matarem a Catherine. Antes que a polícia chegue. Já que os dois sequestraram ela do hospital. E eles seriam incriminados se a Catherine contasse a verdade. E o Robert tem ali a ideia de fazer a Catherine ter uma overdose. Um derrame. Com medicamentos. Com drogas. Enfim. Gente, eu tô falando. Esse filme vai de mal ao pior. Muito rápido. Todo o plano desses dois era muito consistente. E muito idiota. Pra uma pessoa que fez medicina por tantos anos. Não ter ideia de que a polícia tem métodos pra conseguir descobrir. Se a pessoa morreu de overdose ou não. Ou derrame ou não. Enfim. Ai, sou médico. Sei de tudo. Será mesmo, meu filho? Se sequestraram uma paciente. Não tem médico algum que possa liberar uma paciente simplesmente do nada. E sair com ela dentro do carro. Não é assim que funciona. Eu já trabalhei no hospital. Mas claro que o filme não tem esse parâmetro. Eles queriam exagerar. O chat de EPT não sabe. Acho que sobre isso. Então, sei lá, né? Porque eu acho que esse filme foi escrito pelo chat de EPT. E aí, quando eu falo. Não. Acabou o reviravolta. O filme vai acabar nesse ponto. Ai, a gente tem outra reviravolta. Onde a gente vê o Robert tentando matar a Catherine com a tal overdose. Mas a Lina consegue falar com a tal enfermeira Nikki. E a Nikki conta toda a verdade sobre aquela fatídica noite. Onde a Catherine, na verdade, tava tentando salvar a Lina. E não matar ela. E a Lina dá um bote no Robert antes dele injetar as drogas na Catherine. Mas isso não basta pra matar ele. Então a Lina esfaqueia ele pra ter certeza da morte. E o filme acaba com a enfermeira Nikki chegando na mansão. A polícia também chegando. E a Lina pergunta pra Nikki o que vai dizer pra eles. No caso, se referindo o que ela vai falar pra polícia. Até porque a gente sabe que a Lina não é um santo. E a gente não sabe a resposta. Eu espero muito que a Nikki fale toda a verdade. E fale, ó, essa daqui é cretina também. Prende ela. Eu sei lá o que ela vai fazer. Mas eu só sei que a Lina merecia ir pra cadeia. Vamos começar primeiro que ela sabia da morte do Jamie. Ela era uma oportunista que sabia do plano ali do médico da família. E ela se envolveu com ele porque ela quis. Se ela fosse íntegra, ela deveria ter acabado com o relacionamento com o Jamie. Antes de ficar com esse tal médico. Então ela sabia de muita coisa, mas ela tava se fazendo de sonsa. Então eu, no lugar da Nikki, já teria entregado ela. E acabou a história aí. Coloca um emoji de carrinho se viu até o final, hein? Mas enfim, né? Essa é a minha opinião. Falei o que eu achei sobre o filme, nem vou me estender. Tinha mais coisas a falar? Sim. Fiz muitas anotações enquanto assistia. Nem tantas porque, como eu disse, o filme não tem muito conteúdo, né? Só tinha cenas assim. Eu escrevi, nossa, que cena tosca. Nossa, que cena ridícula. Foram mais ou menos isso. Mas acho que eu dei um apanhado geral no que eu precisava. Me contem aí nos comentários o que vocês deixaram. Discord ou concordam de mim? Coloca lá. E se você assistiu até esse ponto. E comentar coisa negativa sem colocar esse emoji, eu vou saber que você não viu até esse ponto. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.